Escuta minha galera, sou a voz da maloca, represento nas ideias dos piques sem lorota Escuta minha galera, sou a voz da maloca, represento nas ideias dos piques sem lorota Quebre a massa, maloca, quebre a massa, maloca, dos piques sem lorota Dos piques sem lorota, quebre a massa, maloca, quebre a massa É agora, é agora, é agora, sai, 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 quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Olha, quebrando e amassando, quebrando e amassando Tá bonito o riacho de Santana Quebrando e amassando Quebrando e amassando Rota de quebra da pivete, meu sol tá batendo na praça Sem prejuízo de mais seu piques, minha tropa aqui faz se arrasta Minha favela tá chique na pista, corta dunos quando essa marca É de sítio mais bravo que existe, fecha tão com o bonde que amassa Quebre a massa, maloca, quebre a massa Dos piques sem lorota, dos piques sem lorota Quebre a massa, maloca, quebre a massa Voa, voa, sai do chão galera, vai, vai Olha, quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Receba o seu engenho Olha, quebrando e amassando Quebrando e amassando É de sítio Quebrando e amassando Quebrando e amassando Oi, segura Sai do chão galera, vai Jovem 2 Su, 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 su Su, 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 su E M Z Tá pesado, tá pesadão Tá agruvado, tá agruvadão É de cinto, tá passando Arrastando mutidão Tá pesado, tá pesadão Tá agruvado, tá agruvadão É de cito, tá passando Arrastando mutidão É essa porra aí mesmo Essa porra aí, meu irmão 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 Tá pesado, tá pesadão Tá gruvado, tá gruvadão É de sítio, tá passando Tá arrastando, multidão Tá pesado, tá pesadão Tá gruvado, tá gruvadão É de sítio, tá passando Tá arrastando, vai, vai Essa porra aí, meu irmão 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 Tá pesado, tá gruvado, sai, 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 essa porra aí Essa porra aí, irmão, essa porra aí, irmão, essa porra aí, irmão Vão ver, vão ver, vão ver, vão ver, quero ver, quero ver Tá pesado, tá gruvado, Red City, tá passando, arrastando Tá pesado, tá gruvado, sai, 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 essa porra aí, meu irmão Essa porra aí, irmão, essa porra aí, irmão, essa porra aí, irmão Vai, 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 vai Essa burra aí, meu irmão Essa burra aí, meu irmão Essa burra aí, meu irmão Oi, oi Joga pra cima, galera É de sede, dá no bar, no fogo todo Sai do chão Balançando, balançando, balançando Boa noite, galera Oariacho de Santana Vai balançando, balançando Vai balançando, balançando Vai balançando Vai balançando, balançando É de sentinar o grube E seder a multidão E o povo todo nido Numa grande comunhão É de se te batendo de novo E um pouco balançando Essa arte genuína Joga pra cima quem tá feliz É de se te dando um boi, meu povo Balançando, balançando Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando, balançando Obrigado, meu Deus Obrigado, meu povo Obrigado, meu Deus É de se te batendo de novo Obrigado, meu Deus Obrigado, meu povo Obrigado, meu Deus Joga pra cima essa azul aí, vai É de se te dar um boi, meu povo Balançando, balançando, balançando É de se te dar um boi, meu povo É de se te Eu, meu Deus Estamos e estamos e estamos Balançando, balançando, balançando Up, vai Vai Eu tô no groove Eu tô no groove Eu tô no groove Sai do chão, sai do chão galera, vai, 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 vai É de si, a gente tá groovando Sai, sai do chão, vai dançar, vai dançar Sai do chão, vai dançar Sai do chão, sai do chão 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 Mentira Mentira Quem tá comendo água? Vai, vai É só marinha Não quero problema, só quero resultado Ative a boa de hoje que mais tarde eu fico azar Os mano da varreteira E foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 É uísse, água de coco, é de si, tinha suíquera É só frio Brincadeira 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 Vai Brincadeira Brincadeira Famute Vai Não quero O problema só quero o resultado Ative a boa de hoje que mais tarde eu fico azado Se o mano da barredeira já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que não é brincadeira Sai do chão, riacho de Santana Sai do chão, é de cintia, suí É sofrer, quá, quá Brincadeira, brincadeira 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 Simbora, vai, vai Se vier, eu bagaço, 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 bagaço Mute! Vambora, vai! Sai do chão, galera! Vai! Vou mandar cem, mandar cinquenta, mandar cem, mandar cinquenta, mandar cem, mandar cinquenta Vou mandar cem, mandar cinquenta Vou mandar cem, mandar cinquenta, mandar cinquenta Vou mandar cem, 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 mandar cinquenta Parou! Você sabe que tem gente que reclama de tudo, né? Aí você manda cinquenta e fala, porra, cinquenta não dá pra nada Porra, cinquenta, cem, porra, cem também não dá, não Sério? Mas pra quem tá duro, uma onça não bate certo, não, é? Certíssimo, porra É não, Pivete? Duro igual um coco velado, meu filho Como é que cinquenta não vai valer? Imagine um peixinho Três dígitos na carteira Pra quem tava duro é foda Vou mandar cem, mandar cinquenta Sai do chão! Vou mandar cem, mandar cinquenta Quebra! Vou mandar cem, mandar cinquenta Vou mandar cem, mandar cinquenta É de City Vou mandar cem, mandar cinquenta Calma, mãe, você é original 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 Cortando de giro, as pantombo assomou Quem tá passando é o bonde, fez quatro pato Calma, mãe, você é original Quem tá passando é o bonde, fez quatro pato Quem tá passando é o bonde, fez quatro pato Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando Essa porra aí, meu Calma, mãe, você é original 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 Cortando de giro, as pantombo assomou Vai! Quem tá passando é o bonde, é o bonde Quem tá passando é o bonde, dois quatro pato Quem tá passando é o bonde, vai, 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 Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando É de silêncio É de silêncio É de silêncio Siga o monte Vai, vai Balança, meu mano, balança Entre quatro paredes ela tá pica e calma sutra Entre quatro paredes ela tá pica e calma sutra Entre quatro paredes ela tá pica e calma sutra Vem pra ver, em cima pula, pula Em cima, em cima, em cima, pula, pula Em cima, em cima, em cima, pula, pula Em cima, em cima, em cima, pula, pula Em cima, em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Swing Camisa de time com fogo nas costas Todo tatuado, sou o tipo dela Cara de tralha, maçã no suporte Botando a minha base que é a luz de ver Batendo nas verras 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 Parou? Eu gostaria de saber quem é casado Quem é casado, bota as duas mãos pra cima Quem é casado Tá no caminho certo, eu vi vocês, viu? E quem é solteiro, bota as duas mãos pra cima Rapaz Sério? Ô John, você prefere ser solteiro ou casado? Solteiro, né? É mentira, viu? Eu que inventei isso aqui Sério? Sério? Se você se trouxe Quem tá comendo água aí? Grau! Pronto É que os casados fiquem em casa E os solteiros comemoram Tá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Vai, 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 vai Dá pra quem namora É que os casados e que casa Saem do chão Dá tchau pra quem namora Prefeitura Municipal de Riacho de Santana Se o mundo é gay Ele não me aceita Eu sou Ed, se te agosto mesmo É de... O que, rapaz? Sério? Quem foi que falou isso? Olha, olha Vênis Swig Um, dois Um, dois, três Groovou Vai, 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 vai Sem homofobia, pelo amor de Deus É só uma brincadeira, viu gente? Se o mundo é gay Ele não me aceita Sou avatar e eu negocio Tudo mesmo é de... Sério? Rapaz, baixa a estrada, vamos aí Eu disse... Eita! Entra a sua... Eita! 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 Na onda do reverso vai mulher Na onda do reverso vai mulher Na onda do reverso vai mulher Na onda do reverso vai, 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 vai É só lapada, 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 lapada É só lapada, 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 lapada Quebra, galera É só lapada, 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 lapada Suiga, vai, vai Preparou, preparou Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Parou, parou Quem vem com amigo aí? Todo mundo vem com amigo, ninguém vem sozinho Quem tá com amigo, abraça o amigo agora Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Um, dois, um, dois, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar Amor Mãe 6e an oito, três, do chão Do balanço No balanço Em Balanço No balanço No balanço Colabou Oh, bota pra virar balanço Pra virar sonho Oh, bota pra virar balanço Pra virar sonho Oh, bota pra virar de novo Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar de novo Pula, pula e sai do chão, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar Bota o balanço, o balanço, o gente se sente Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço Siga, vai, 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 simbora Quebra Carrego no peito uma grande bandeira Riacho de Santana Dessa maneira Deve se te passando o nome de cadeira Deve se descer, deve se perder Deve se descer, deve se perder Deve se descer, deve se perder Deve se te passando o nome de cadeira Deve se descer, deve se perder Deve se perder Deve se perder Deve se perder Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar, que eu não caio Eu não caio Vê que eu não caio Eu não caio Porra com força e burra de lá Galera me levando, eu fico parado Eu não caio Essa porra aí É estilo, é estilo, é estilo, é estilo da rapaziada É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada Do barro preto é o curuzo, da liberdade é o velorinho Cabelo branco é de turismo, cabelo trazado é o estilo É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada Larga o dread, vai, vai Larga o dread, larga o dread, larga o dread, larga o dread, pivete Larga o dread, larga o dread, larga o dread, larga o dread, pivete Se bora, se bora, se bora, se bora, se bora, vai Parou É o City Eu vim da favela lá dos becos e vielas Eu tocebo nas canelas, só não posso vacilar Eu vim da favela lá dos becos e vielas Eu tocebo nas canelas, só não posso vacilar Eu disse pra você que nós ia se bater Você não acreditou que o bom dia ia passar Eu disse pra você, pra você Chão pra cima e vai, vai Você duvidou da minha palavra e agora vai, ó Sai do show, é nóis Show da hora, é nóis Sai da frente atrás, ao lado, pro trinta passada Eu saio da frente atrás, ao lado, pro trinta passada Eu saio da frente atrás, ao lado, pro trinta passada Eu saio da frente atrás, ao lado, pro trinta passada Sai da frente, joga Brasil, é nóis Eu vim da favela lá dos becos e vielas Eu vim da favela lá dos becos e vielas Eu tocebo nas canelas, só não posso vacilar Eu tocebo nas canelas, só não posso vacilar Eu disse pra você que nós ia se bater Você não acreditou que o bom dia ia passar Eu disse pra você, pra você Você duvidou? Joga pra cima, segue o chão É nós toda hora, balança a riacho de Santão O que tá passando agora? Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem Sai da frente, atrasa lá, do clube que tá passando agora É nós toda hora Eu vou sair da frente, atrasa lá, do clube que tá passando agora Sai da frente, segura, quebra, quebra É nós toda hora É o City Olha quem lá vem, olha quem lá vem Sucesso Olha quem lá vem, olha quem lá vem, olha quem lá vem Que lá vem do ar, que lá vem do ar, que lá vem do ar, que lá vem do ar É o City no comando, vamos balançar Vou descer daquele jeito, cruvando Vou descer daquele jeito, cruvando Daquele jeito, daquele jeito Vou descer daquele jeito, cruvando Vou descer daquele jeito, cruvando Daquele jeito, daquele jeito Vou descer daquele jeito, cruvando Vou descer daquele jeito, cruvando Vou descer daquele jeito, cruvando Daquele jeito Vou descer daquele jeito, cruvando Vou descer daquele jeito, cruvando No grupo me arrasta, tu chegou Nesse beat, pô, mão balançou No embalo, vem o três do trio A roupa da licente abarriu No grupo me arrasta, tu chegou Nesse beat, pô, mão balançou No embalo, vem o três do trio A roupa da licente abarriu Vamos fazer nossa festa Sai do chão, galera Começando aquele jeito, gruvando Bora, meu, bora Vamos, fica acima Começando aquele jeito, gruvando Começando aquele jeito, gruvando Não vou descer daquele jeito, gruvando Quebra, quebra Daquele jeito Pra cima, relíquia O grupo me arrasta, tu chegou Nesse beat, pô, mão balançou No embalo, vem o três do trio A roupa da licente abarriu O grupo me arrasta, tu chegou Nesse beat, pô, mão balançou No embalo, vem o três do trio A roupa da licente abarriu Vamos fazer nossa festa Balança, balança, balança Vou descer daquele jeito, gruvando Pega, pega Daquele jeito Eu vou descer daquele jeito, gruvando Daquele jeito Eu vou descer daquele jeito, gruvando Daquele jeito Quebra, quebra Pra cima Vai, vai Todo mundo balançando Eu sou eu e licorio e a coco Diga Eu sou eu e licorio e a coco E quem sabe das coisas Está lá no céu Pra quem tem humildade Eu tiro o chapéu E pra quem duvidou Pra quem me provocou Eu vou dizendo assim Vai Eu sou eu e licorio e a coco 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 Eu vou arrastando pombo, vou derrubando tudo Se eu sou ele, guria é coco Eu sou ele, guria é coco Se eu sou ele, guria é coco Eu vou arrastando pombo Vou derrubando tudo Vou arrastando fogo Vou derrubando tudo Não duvide de mim O tempo não para O mundo dá voltas E você se atrapalha E seu sangue bom Eu vim fazendo o que eu Tudo o que eu peço É muito respeito assim Eu sou eu e licoria é pouco Eu sou eu e licoria é pouco Eu vou arrastando fogo Derrubando tudo Vou arrastando fogo Vou derrubando tudo Vou arrastando fogo Vou derrubando tudo Vou arrastando fogo Vambora, vai, vai, vai Simbora Oi! O pivete é doido Vai, vai! O pivete é doido O pivete é doido O pivete é doido Chega, amigão Vai, vai, vai Sai do chão, galera Prr, prr, prr É, 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 é Só, 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 só É, 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 é O pivete é doido Parou! Quem tá gostando Grita porra Essa porra aí mesmo Ô, quer cola comigo Comigo não cola Pra cola comigo Tem que ser viola Porque músicas verdadeiras Jamais serão passageiras Olha o pinote Vamos pinotar Vamos pinotar, galera Vamos Alô, Neto, bolacha Ai, só gosto das antigas aí, vô Sai, sai Quer cola comigo? Comigo não cola Pra cola comigo Tem que ser Sai do chão Viola tem que ser Viola tem que ser Quebra Tem que ser Viola 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 tem que ser Tome Vai Simbora Quebra toda Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola, 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 viola Viola, viola, viola Viola, viola, viola Viola, viola, viola Viola, viola Viola, 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 viola Viola, 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 viola Viola, 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 viola Viola, 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 viola Tem que ser o pioma, tem que ser, o pioma Tem que ser o pioma, tem que ser o pioma Pera se joga, só nessa banda que muda a história Tem que ser o pioma, tem que ser o pioma Tem que ser o pioma, tem que ser, o pioma Vamos pinotar, vamos pinotar Tá com medo, diga, tá com medo, fale Eu sou Edson, o movimento é dali, dali Tá com medo, diga, tá com medo, fale Eu sou Edson, o movimento é dali É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei, negão É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei Crianças lindas, que Deus abençoe meu pai Tá ligado em tudo, tem maldade nas coisas do mundo Essa menina não é brincadeira, ela toma aconhaca, toma cachaça, quebra cadeira Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei, negão É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei Olho de Itamera, tá ligado em tudo, tem maldade nas coisas do mundo Essa menina não é brincadeira, ela toma aconhaca, toma cachaça, quebra cadeira Ela é problemática Um abraço à polícia militar da Bahia Bahia, Bahia, Bahia Pássimo respeito Ela é problemática E que se ela é problemática Ela é problemática Se ela é problemática Ela é problemática Sim, Amor, te vai, vai, vai Sim, vai Alô, cara firme Alô, cara firme Parou, parou, parou É sim, Long John Produções E eu não aguento mais Embaçaram na quebrada Tá sinistro de aturar Tá sinistro de aturar Invadindo o nosso gueto Tirando a paz e o sossego Toda noite, todo dia É, é de sentir Vai, Tome, 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 Tome É Tome o barco lejo Salve o chão Tome o barco lejo Tome o barco lejo Tome o barco lejo E a twy Tome o barco lejo Tome o barco allejo Tome o barco lejo Tototome, 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 Tototome Me vaculejo, me vaculejo Maculejo, vaculejo Tototome, me vaculejo Tototome, Tototome Não aguento mais, vou desabafar Passaram na quebrada, tá sem estrelatura Vai virar o nosso peito, tirar a paz e o sustento Toda noite, todo dia Tototome, vai Tototome, vaculejo Quebra, tototome, vaculejo Tototome, Tototome Tototome, Tototome Tototome, Tototome E quem tiver pra que se vai Volta a cabeça, rapaz De onde cê vem, pra onde cê vai Volta a cabeça, rapaz Tô ligado, tô sabendo, você é do movimento Quero ver o documento Tô ligado, tô sabendo, você é do movimento Quero ver o documento De onde cê vem, pra onde cê vai Volta a cabeça, rapaz De onde cê vem Pra onde cê vai Tome, come Sai, sai Tome vaculejo Tome vaculejo Tome, vaculejo Segurou? Pai aqui, não vê bicho com nada Tade disse, me disse, não me disse nada É que papai aqui não me fiz com nada Jogou com essa fora, quis ideia errada Falou que não viu Sai do chão! A galera da favela não quer conversar fia Vai aqui o bebê me espanada 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 Vai, 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 vai aqui Vai aqui, vai aqui, vai aqui Vai aqui, vai aqui, vai aqui O bebê me espanada 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 Agora a polícia sai do chão Vamos ser felizes, galera A galera de Riacho Sai do chão, meu povo Vai aqui Vai aqui O qual é a sua, meu irmão Procurando confusão Qual que você não conhece Tá querendo alteração Vai botando os pés no chão Como é que é? Como é que é? A galera da favela Vai! Vai aqui 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 É de sítio e jogou a granada Impressa tudo na parede Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo na parede Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, Zé Mané Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, Zé Mané Vamos nessa! Alegria, meu povo! É de sítio e jogou Impressa tudo Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo na parede Olha o rock'n'roll, olha o rock'n'roll Se liga a galera quando eu parar Só é de sítio e jogou a granada Já tô de cor, já tô de quebrada Mas se não se liga Sai do chão, sai do chão Vai, vai! Impressa tudo na parede Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa tudo, impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, Zé Mané Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, Zé Mané Eu não sou otário, Zé Mané Eu não sou otário, Zé Mané Impressado tudo, impressado tudo, impressado tudo na parede Olha o rock em vão, vem Se liga galinha, quando eu não parar Já não sou nada, já tô de porra, já tô de quebrada, vai se vacilar Se liga galinha, não tô parada, eu sou de liga Eu sou de liga galinha, não tô de porra, tô de quebrada, vai se vacilar É de se tijão Vai, impressado tudo Na parede, na parede Impressado tudo, impressado tudo, impressado tudo, impressado tudo Segura, vai, vai É o Cis, tá ligado Impressado tudo, 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 impresso, 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 impresso É na manhã, é na manhã, é na manhã Ou se bater com a gente, toma É na manhã Ou se bater com a gente, toma É na manhã, é na manhã, é na manhã Bora, Brandoc Se mandar pegar, se mandar pegar Balança o trio, porra Se mandar pegar Você já tá ligado se demora É na manhã, é na manhã, é na manhã Ou se bater com a gente, toma Se bater com a gente, toma É na manhã Vai, Brandoc Vai, Brandoc Se bater com a gente, toma É na manhã, é na manhã, é na manhã Joga, Simbora Vai, Brandoc Todo mundo Você já tá ligado Se bater com a gente é suco Se bater com a gente, é suco Piscico Ícaro Só mute, só mute Essa porra aí mesmo Jô, Jô Sai do chão, riacho de satana Um, dois Pula, 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 pula Se bater com a gente é suco 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 Se bater, se bater Se bater com a gente é suco Aí Se bater com a gente é suco 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 Ou assim bater com a gente é suco